olá pessoal do youtube que me acompanha ou não, não importa, hoje eu estou aqui com as frutinhas aqui da sapucarana que eu fiz um vídeo há pouco tempo atrás mostrando as flores que ainda não estava dando essas frutinhas e hoje eu estou aqui com elas para mostrar para vocês aqui a folha não tem dúvida nenhuma e aqui ela é como se fosse uma sapucaia mesmo bem interessante e aí ela é assim para ver o tamanho dela e para você ver muito semelhante a sapucaia mesmo ela fica assim e aí abre tá abre agora eu não sei dizer se ela tem algum fruto mas parece que sim né parece que sim a gente vê aqui um local assim de um lugar que parece que realmente tinha alguma coisa dentro agora é é se ela tem quando ela cai os animais vão e comem né sei que é durinho durinho que nem o material mesmo na sapucaia lá que ela né aquela casca dela dura bem interessante mesmo sapucarana vocês podem ver aí no meu canal que tem aqui no meu canal que tem aqui no meu canal que tenho mostrando as flores é cheirosa também bem interessante e aqui é as cumbuquinha dela como a gente chama aqui né as cascazinha dela dura que só muito interessante é a primeira acho que é a primeira vez que alguém mostra que eu moro aqui no lugar que tem que é assim é no nordeste mas é um lugar sem um mapa é aí eu quero fiz esse canal não para me ganhar alguma coisa né mas para mim mostrar o que tem de bom por aqui é isso em Teresina e tá aqui